Aleluia, te exaltamos Deus Onde era a tristeza se verá A dupla honra me honar Com boas novas proclamar Uma nova história celebrar É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande Celebre ao Senhor Eu vou viver uma mirada em minha Vida, eu creio Eu vou viver uma mirada Eu vou viver uma mirada em minha Vida, eu creio Eu vou viver uma mirada Com palmas A dupla honra me honar Com boas novas proclamar Uma nova história celebrar É chegada a minha hora É chegada a minha hora Eu creio Eu vou viver uma mirada E o que eu achava Eu vou viver uma mirada em minha Uma mirada Uma mirada Eu vou viver uma mirada Eu vou viver uma mirada em minha Vida, eu creio Eu vou viver uma mirada em minha 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 Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera